Na semana passada, o vereador Valdeci Chocolate, como é conhecido, ele foi em matéria em quase todos os órgãos de imprensa por ter votado a favor da comissão processante contra o prefeito Alcides Bernal. Vereador Chocolate, por que o senhor optou em votar a favor da comissão processante? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia a todos da Capital 95. Eu quero dizer pra você que votei para dar o direito do prefeito se defender. Porque esta foi a minha linha de raciocínio, eu pensei muito, analisei muito, isto foi dado o direito para o prefeito se defender e o povo realmente que quer saber se o prefeito realmente deve ou não deve, então eu votei sim por isto. E eu acho que é um direito que tenho como parlamentar, como vereador, e por isso eu votei sim para que o prefeito possa se defender daquilo que ele está sendo acusado. Mas, ô Chocolate, o seu voto está sendo visto pelo próprio prefeito, pelo pessoal que apoia o prefeito Alcides Bernal, como uma represália. Represália aqui, quer dizer, você sempre foi muito amigo do prefeito, você trabalhou com o prefeito durante toda a campanha eleitoral, antes da campanha eleitoral, foi um dos próceres mais importantes do partido progressista, aí de repente você reage contra, você reagiu contra o que? O que o prefeito fez de mal para você? Veja só, a partir do momento que você se torna vereador, você tem que ter opiniões próprias, e muitas vezes as nossas opiniões não bate uma com a outra, ele pensa uma coisa e eu penso outra. E depois que eu fui para a Câmara Municipal, eu me afastei um pouco do prefeito por devidas chamadas de atenções, que ele me chamava em frente de alguns secretários, em frente de algumas pessoas, me tratando como se fosse funcionário dele, eu não sou funcionário do prefeito. Exato, eu não sou funcionário do prefeito, eu sou funcionário do povo, então quem que eu tenho que ouvir é o povo. Então por isso recuei do prefeito, fui realmente chamado de burro diversas vezes, fui realmente mandado cala a boca diversas vezes, então isso me fez afastar do prefeito. O Chocolate tem aquela história que ele convidou você para ser secretário da juventude, e que você não teria aceitado, e que isso deixou ele profundamente irritado, até decepcionado com você. Houve esse convite mesmo para você para a secretária da juventude? É, realmente teve este convite, mas como iria ser secretário de uma pessoa que me tratava de uma forma indiferente? Não como um parlamentar, não como um vereador, mas sim como se eu fosse funcionário deste prefeito. Então por isso eu não aceitei ir para a secretaria de juventude. Só por isso? Quase fui, mas não fui. Agora, Chocolate, você é do partido do prefeito Alcides Bernal, do partido progressista. Essa votação que teve, e que você votou favorável à abertura da comissão processante, isso está te dificultando dentro do partido progressista? E muito, e muito. Tenho tanto que agora de manhã já recebo um oficial de justiça aqui na porta da rádio, não sei nem como. Eu acho que estou sendo perseguido. E seguido, né? E seguido. Porque me pegaram aqui na porta da rádio agora, um oficial de justiça me intimando, segundo a mídia, disse que o prefeito não tinha essa intenção. Aliás, ele fez uma entrevista no programa do Tata Marques, no sábado, me parece que ele garantiu que o partido não iria ter acionado. Mas eu já recebo isso ao contrário agora de manhã, né? Uma intimação de um oficial de justiça me intimando, né, pelo meu voto. Eu acho que se eu votei, acho não, tenho certeza. Se eu votei sim, foi para dar o direito do prefeito se defender. O prefeito tem o direito de se defender. Mas você acha que ele tem culpa? Eu não posso afirmar uma coisa que eu não sei. Isso é a justiça, como eu disse no meu voto. Não sou juiz, não sou advogado, não sou promotor de justiça, mas isso quem vai dizer vai ser a justiça, não sou eu. O Chocolate, ontem, depois que eu postei no Facebook que você viria para o programa, muita gente... Surgiu uma polêmica, né, em torno tal. E muitas informações, muitos rumores, muitas acusações. Uma delas é que você teria feito um grande acerto com a oposição para votar o sim na Câmara Municipal. E desse acerto teria gerado, inclusive, um Roy Royce que você tem comprado. Não, é um Land Rover. É um Land Rover. Um Land Rover. Pois era publicado até... Muito carro, hein, meu Deus. Publicado até a fotografia do Land Rover aqui. Um Land Rover prata, muito bonito. Não tem nada disso. Esta é a minha opinião. Acredito que, desde o momento que me tornei vereador, saí da periferia, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é depender do posto de saúde, eu sei o que é andar de ônibus super rotado, eu sei o que é precisar do órgão público, e muitas vezes você não conseguia. Então, eu estava dando voz e vez no meu sim para aquelas pessoas que realmente queriam saber. Será que o posto de saúde está faltando remédio? Por quê? Então, por isso que eu votei sim, para dar o direito ao prefeito. Vereador Chocolate, você, só para a gente retornar um pouquinho, você trabalhou bastante, andava junto com o candidato ao serviço penal, e aí conversava, óbvio, todos os dias. E aí, se eleito, o que nós vamos poder fazer por Campo Grande? O que é que você sente hoje? Qual a maior dificuldade hoje da administração municipal? Aquilo que vocês conversavam, olha, nós vamos resolver os problemas da saúde, da educação, e o que é que não foi resolvido? Que você, eleito vereador, fala, puxa vida, a gente podia ter melhorado nesse aspecto, eu conversei com a população na época da campanha, e eles acreditavam que a gente podia resolver essa situação. O que é que mais te preocupa hoje aqui em Campo Grande? É, realmente, o que mais me preocupa é quando você vai num posto de saúde e não tem o produto nem sequer para tirar a sujeira do posto de saúde, né, que é para fazer a limpeza do posto de saúde, e não ter o remédio, porque isso foi pregado na campanha do prefeito, que estas coisas poderiam, não que ele ia mudar tudo, né, porque ele não, realmente, ele não iria conseguir mudar tudo em nove meses, mas, pelo menos, talvez deixar como estava, ou melhorar um pouquinho. Então, esta era a minha visão, e foi isso que ele pregou na campanha, dizendo que iria dar uma saúde de qualidade, uma saúde melhor, hoje, continua ainda faltando os médicos nos postos de saúde, continua ainda faltando os remédios nos postos de saúde, então, eu, na minha, na minha campanha, e na campanha dele, batemos muito nessa tecla, e as pessoas acreditou, dê oportunidade. Então, agora, é uma outra hora, é um outro momento, então, este momento tem que ser visto com carinho, sem briga, sem picuinha, sem perseguições, e trabalhar pelo povo. Esta é a minha visão. Chocolato, você é um político, é, genuinamente, é, é, bernalista, né, você, é, do Bernal, você começou junto com ele, ele que te colocou no PP, não foi isso? Não, quem me convidou para o Partido Progressista foi o César Afonso. Então, o César me levou a ficha de filiação, e a filiei no partido, né, e, claro, que o prefeito me deu a oportunidade de me tornar candidato e fui. Certo, mas a pergunta é essa, você é um vereador que convive com o eleitorado do Bernal, até hoje convive, o eleitor que votou em você é o eleitor que votou no Bernal, foi voto vinculado, era Bernal e chocolate. O que que o eleitor te pediu para fazer? O teu eleitor, olha, o chocolate, não está bom, está ruim, não faça isso, faça assim, qual foi o conselho que o teu eleitorado te deu para você tomar a decisão que tomou? Veja só, nesses últimos dias, antes de ter essa votação, eu andei muito pelos bairros. De costume, eu continuo andando ainda pelos bairros. Tem até um jornalzinho ali, se você quiser dar uma olhada. Então, eu fui para os bairros, ouvi muito as pessoas. As pessoas reclamam do posto de saúde, reclamam da merenda que não tem na creche, reclamam de muitas e muitas coisas. E nisso, me fez pensar e analisar que realmente o povo não estava muito contente da forma e da maneira que estava sendo administrada a cidade. Então, isso me fez colocar na minha cabeça. Espera aí, o povo está reclamando. O povo está querendo uma resposta melhor do prefeito. Não é as brigas entre Câmara com o prefeito. O povo quer uma resposta diferente. Quer uma resposta dizendo que o posto de saúde tal vai funcionar com mais médicos, que vai ter mais pediatras nos postos de saúde. Então, era isso que as pessoas me pediam na rua. E é por isso que eu coloquei na minha cabeça votar pela comissão processante. Bem, vereador Chocolate, muitas... Aliás, hoje a maioria das pessoas participam e gostam das redes sociais, mas parece-me que as redes sociais ultimamente não estão conversando muito bem com você. Estão, infelizmente, denegrando a sua imagem e pelo que eu fiquei sabendo, inclusive falando de coisas que você já disse até o seguinte, olha, prova na justiça. Se provar na justiça que eu fiz determinar... Isso aí que... E vou dizer para a população que está nos ouvindo, você foi... Algumas pessoas te falaram que quando você trabalhava, alegrando as criancinhas, que você abusou de crianças. Nunca. Nunca aconteceu isso. O engraçado é que quando a pessoa se torna pública, ela tem que aprender a apanhar. E eu já estou aprendendo. Estou apanhando. As pessoas estão criticando, dizendo que eu molestei criança. Eu nunca fiz uma coisa dessa. Eu amo criança. Eu amo fazer os meus shows, assim como eu continuo fazendo os meus shows. Agora, eu não admito pessoas... E essas pessoas que fizeram e que estão falando isso pelos danados fakes e pelo Facebook, que é uma rede interessante, mas eu acho que tem que ser usada de uma maneira mais educada, né? Vamos dizer assim. Mas não. Estão me defamando, estão inventando história, inventando história da minha esposa, inventando história da minha pessoa, coisas que não existem, né? Isso. Eles vão ter que provar se realmente molestei criança. Então, se tem provas, então vai para a justiça, vai na polícia e faça a sua denúncia. Mas não fica inventando história. E essas pessoas que estão me alfinetando no Facebook, são pessoas da administração do prefeito Alcides Bernal. São lá da prefeitura. Não vou aqui dizer o nome das três pessoas, até por questão de ética e de respeito a elas, né? Porque tem respeito a elas, mas elas não têm respeito a minha pessoa. Sim. Eu estou muito sentido, muito ferido com isso. A minha família está, na verdade, triste com isso. A minha mãe, ontem, conversando com ela, ela está muito triste, chora muito, porque ela achava que o filho dela ia ser vereador, mas não ia ser. Para ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas. Não para ser, né? As pessoas ficarem batendo no seu filho pelo Face. Mas, então, esses faces da vida, né, que me caluniaram, eles deveriam fazer o seguinte, ao invés de ficar perdendo seus tempos, criticando ou inventando histórias que não existem, eles deveriam visitar aquele coitado, aquela pessoa que precisa do município, que é como na Cidade de Deus, no Jardim Noroeste, vai fazer uma visita a alguém, vai fazer o bem para alguém, vai levar um prato de comida para aquele que não tem um prato de comida, e para de ficar atormentando, né, uma pessoa que quis ser vereador, né, e que hoje é vereador e tem que ser respeitado, e não está tendo respeito de pessoas que talvez teria vontade de estar no lugar do vereador, e hoje não está, e aí ficam inventando coisinhas e colocando palavras, histórias, para que as pessoas possam acreditar. eu digo a verdade aqui para você, que as pessoas que acreditarem nisso, né, é porque não me conhecem, e procurem a me conhecer, e agora, aquelas que já me conhecem, elas não acreditam no que estão inventando. Bem, Valdeci Chocolate, vereador por Campo Grande, a verdade é trabalhar pela população, já a comissão processante está instalada, é aquilo que você disse, tem 90 dias aí, o prefeito vai se defender, vai poder aí, dizer o que aconteceu realmente na sua administração, e você trabalhar por Campo Grande, trabalhar pelos moradores da nossa capital, e torcer para que o posto de saúde funcione da maneira como a população precisa e necessita, que espera, que a gente tenha aí vagas no CINFES, para que toda, para que realmente nós tenhamos Campo Grande do jeito que ela merece, do jeito que nós sonhamos, né, Chocolate? O Chocolate, se o, vamos, vamos fazer jogo de suposições, né, vamos supor que tudo isso que está acontecendo não dê nada que o prefeito consiga superar todas essas crises, inclusive da comissão processante e da própria ação, ação do Ministério Público e tal, e que o prefeito volte à estabilidade. Há condições de você, Chocolate, né, amigo do Alcides Bernal, voltar a, numa boa, dar apoio ao Bernal, se recompor numa bancada de, de, de sustentação do prefeito na Câmara Municipal, ou o que aconteceu com você é irreversível, seu coração não perdoa? Eu não guardo mágoa no meu coração. A minha visão é uma visão política, não é pessoal. só que partiu para o lado pessoal porque mexeu com a minha família, isso, isso fere qualquer pessoa. Até porque eu estive junto com o prefeito e disse para ele que essas pessoas que estão me ofendendo pelo fake ou pelo face, que era da sua administração, e o prefeito automaticamente não fez nada com essas pessoas. Não que eu queria que ele mandasse essas pessoas embora, de forma nenhuma. eu só queria que ele chamasse essas pessoas e dissesse para parar com isso. Pois, eu sou do mesmo partido, eu caminhei com ele, eu andei com ele, eu servi um copo d'água para ele com muito carinho, servi um cafezinho para ele com muito carinho, saí às quatro horas ou cinco horas da manhã da minha casa para pegar ele na casa dele ou seis horas da manhã que seja com muito carinho. Então, tudo fiz com muito carinho. E tenho ainda por ele muito carinho. E eu acho que a cidade não tem que ficar aqui, eu gostaria de estar aqui hoje, Sérgio Cruz, trazendo talvez um projeto, apresentar um projeto, falar de um projeto, falar de coisas para a cidade. Não ficar falando da minha vida pessoal ou da minha relação com o prefeito. Então, hoje, eu não posso mais ficar calado como eu ficava lá na Câmara Municipal e muitas das vezes eu gostaria de ir para a tribuna, gostaria de ir para o microfone e fazer algumas críticas. Mas, eu tinha que ficar na minha posição, sentado, sem criticar a administração do prefeito, pois estava muito seco para me fazer críticas e ficar escutando as conversas todas que você já sabe lá na Câmara como que funciona. Então, é claro que sim. É claro que eu estou à disposição do prefeito. É claro que eu estou dando a minha mão ao prefeito para que eu possa caminhar junto com ele, para que nós possamos trilhar aquele caminho realmente que nós falávamos lá atrás quando eu andava com ele dirigindo o meu carro para cima e para baixo para trazer o melhor para as pessoas. Porque eu não estou vereador para ficar fazendo crítica ao prefeito. Não. Eu estou vereador para ajudar o prefeito, para caminhar com o prefeito, pois sou do mesmo partido do prefeito. Então, por isso, eu quero que o prefeito respeite-me como vereador, assim como eu sempre respeitei ele como prefeito. Eu nunca faltei a educação como prefeito. Eu sempre tratei ele como prefeito, mesmo sendo amigo dele. Mas, nunca tratei ele como, talvez, meu patrão. Não. A minha visão é essa. Ele é o prefeito, eu sou o vereador, então vamos falar sobre a cidade. Então, é isso. Se for sobre a cidade, vamos trilhar juntos. Agora, se for pessoal, aí, realmente, já é outra história. Primeiro vereador, Valdeci Chocolate, pensa em mudar de partido? Não penso ainda. Não penso mudar de partido. O Partido Progressista é um partido que precisa crescer muito, mais do que já está crescendo. Eu sei que o partido, com essas, depois que o prefeito se tornou prefeito, está difícil o partido criar corpo. criar corpo, porque o prefeito está mais preocupado com a administração, é claro, e é óbvio que ele tem que estar preocupado com a administração, mas o Partido Progressista precisa sim, precisa sim, crescer, melhorar, e eu estou à disposição do Partido Progressista para o que der e vier, para fazer o partido crescer, para que nós possamos ter, quem saiba, deputado estadual, quem saiba, deputado federal, quem saiba, senador. Então, o partido tem que crescer. Agora, o que não pode existir, realmente, é esta força de braço entre o vereador Chocolate e o prefeito, Alcides Bernal. E para encerrarmos, vereador Chocolate, qual o relacionamento hoje com o vereador Cazuza, que é do seu partido, e que é o presidente municipal do Partido Progressista, que hoje é o que, pelo menos, mandou aí, essa intimação, para que você, né, dê algumas explicações junto ao partido. Olha, eu sempre tive uma amizade de bom dia, olá, como vai, com o Cazuza, eu não tenho intimidade com o Cazuza, mas foi o meu colega, é o meu colega de bancada, sento do lado do Cazuza, nós nunca discutimos, nunca tivemos nada de divergência, e, assim, se é o Cazuza, se é o prefeito, ou quem quer que seja, não tenho, não tenho, nenhuma mágoa do Cazuza, ou raiva do Cazuza, porque eu acho que ele está fazendo o papel dele que, que ele está fazendo, o papel dele de que forma? Que o prefeito, realmente, pede para ele fazer, e ele tem que fazer, ele tem que escutar o prefeito, então, se é o prefeito que pediu para ele, ou é uma vontade própria, né, vamos respeitar, é o direito que ele tem, porque eu votei sim, isso foi uma traição para o partido, na minha visão, não seja essa, porque quando você se torna vereador, você está ali para defender o povo, não o interesse do prefeito, ou de quem quer que seja. Bem, vereador Valdeci Chocolate, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, da FM Capital, desejar a você uma ótima semana, a partir de amanhã, novamente, sessão na Câmara Municipal, claro que você, desde segunda-feira, trabalha todos os dias na Câmara Municipal, mas na terça, quarta e quinta, sessão na Câmara Municipal, que continue trabalhando, por Campo Grande, por aqueles 2.508 votos, recebidos nas urnas, e claro, e pela população aqui da nossa capital. Com certeza, estarei trabalhando incansavelmente, é o que eu sempre estou fazendo, e estou caminhando, pegando as solicitações, as reclamações das pessoas, e encaminhando ao prefeito, este é o papel do vereador. Está sendo atendido? Que pergunta! Estou que continue encaminhando. Estou encaminhando. Mas eu agradeço aqui, a você Marquinhos, a você Sérgio Cruz, a Capital 95, que me cedeu o espaço, de estar aqui, colocando o que é, que realmente está acontecendo, e um bom dia a todos, e que Deus abençoe a cada família, que está escutando esta programação. Muito obrigado!